Hoje eu estou aqui com a Débora de Borba para uma produção super especial de carnaval E pra você que vai pra essa folia, eu convido pra acompanhar esta super produção E pra você que vai pra essa folia, eu convido pra vocês Eu tive que ir, oh na 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 Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, oh na 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 All of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na na Jeffrey Just graduated fresh on campus Fresh at East Atlanta, oh na na, oh na na Fresh at East Atlanta, oh na na Pop, 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 like a traffic jam I was quick to pay that girl like, oh, Sam Here you go, ayy, bake it on me Shawty cravin' on me, get the eatin' on me She waited on me Shawty cagin' on me, got the bacon on me This is history in the making on me Point blank, close range, that feed If you cost a million, that's me I was gettin' moolah, baby Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, oh na na O cabelo e a maquiagem já estão prontos Agora é só vestir o abadá, colocar alguns acessórios e curtir essa grande festa Mas sempre com muita responsabilidade e respeito O cabelo e a maquiagem já estão prontos